Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem, um tutorial de uma maquiagem em vídeo de uma cor diferente que eu acho que eu não tinha feito ainda, que é uma maquiagem com vinho bordô. No tutorial passado, lá no blog, eu perguntei que maquiagem vocês gostariam que eu fizesse e algumas meninas me deixaram algumas sugestões e a Juliana pediu pra eu fazer uma maquiagem em bordô, vinho bordô e boca nude. Então eu resolvi fazer, sim, um beijo e assim eu achei que iria ficar bem legal, eu acho que eu não tinha feito ainda. Aí eu testei umas cores ali na minha paleta e ficou bem legal, eu gostei do resultado. Super fácil de fazer, eu fiz um delineado mais puxadinho, mas se você não gosta você não precisa fazer. Como eu já falei, vocês podem fazer as adaptações de vocês, ok? Agora eu só vou prender meu cabelo e vamos começar o tutorial. Então vamos começar, meninas? Como sempre, vocês sabem que eu uso o Jumbo Milk da NYX como fixador de sombras. Então hoje a gente vai passar ele, mas a gente vai em toda a pálpebra como antes, mas a gente vai concentrar mais aqui no canto interno e passar igual aqui em toda a pálpebra e espalhar. A gente vai espalhar em toda a pálpebra e no cantinho a gente vai deixar bem acumulado como vocês estão vendo. Hoje eu vou usar a paleta de 120 cores que tá tendo, igualzinho a que tá tendo sorteio lá no blog. Se você ainda não participou, corre pra participar. Eu vou usar, eu peguei só uma parte dela, tá? Porque eu vou usar só as cores que estão nessa daqui. Agora eu vou usar esse branquinho. Ele é um pouquinho cintilante, com um pincelzinho assim, ó, bem fininho. Então eu vou pegar um pouquinho ele e vou passar aqui no canto onde eu acumulei o Jumbo Branco. Em cima e embaixo também. Essa é uma sombra branca cintilante, com bem pouquinho de cintilante. Ok? Agora nós vamos usar um vermelho. Esse vermelho também é cintilante. É esse daqui, ó. Esse daqui. Então com um pincelzinho normal de aplicar sombras, eu vou pegar um pouquinho dele. E vou aplicar no centro da minha pálpebra, tá? 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 Ok, apliquei no centro. Agora, como esse daqui é um vermelho muito forte e eu não achei muito legal, assim, pra usar na maquiagem, eu vou pegar esse marrom aqui, esse daqui, e vou passar por cima do vermelho. Depois no blog eu vou deixar as cores que eu usei marcadinhas com a foto da paleta, tá? Então, o marrom opaco eu vou passar por cima desse vermelho, porque daí ele fica mais bordô mesmo. Ó, tão vendo? Não fica um vermelho tão cheguei. Agora nós vamos usar um preto opaco, pra fazer o canto externo e marcar o côncavo. Esse preto do cantinho, ó. Esse daqui. Com um pincel de aplicar sombras, eu vou usar esse bem pequenininho de cerdas sintéticas. Você vai pegar a sombra marrom opaca e vai marcando onde você vai querer que apareça a sombra. Nesse caso, a gente vai usar aqui no canto externo. Eu escolhi esse pincelzinho mais pequenininho, porque eu quero marcar bem onde a gente vai usar. E pra marcar o côncavo, porque eu quero um côncavo bem marcado. Você pode trazer a sombra preta bem aqui pra dentro. Ó, a gente marcou onde eu vou usar o preto. Então, pra gente tirar essa marcação que ficou do preto, que a gente vai pegar um pincel bem fofinho, assim, ó. E vamos esfumar. Tirar toda essa marcação que ficou. E deixar um ar mais natural. Esfumar não tem segredo. É só você usar um pincel fofinho, de preferência de cerdas naturais. E fazer movimentos de vai e vem, ou circulares. Ok? Ok? Eu gosto desse outro aqui também, que ele é mais molinho. Vou limpar bem esse pincel aqui que eu usei. E vou esfumar um pouco aqui, ó, esse branco com o bordô. Pra não ficar tão marcado. Agora, com uma sombra branco opaca, a minha tá nessa outra paleta aqui, essa daqui, bem do cantinho, a gente vai pegar com um pincelzinho, assim, eu gosto desse mais chanfrado, fofinho. E vamos iluminar a sobrancelha, ali onde a gente passou o jumbo branco, pra levantar o olhar. Eu prefiro sombras opacas, pra iluminar a sobrancelha, porque senão fica muito exagerado. Agora você vai pegar um cotonete, de preferência, como eu não tenho cotonete aqui, eu peguei um disquinho de algodão. E vai sujar a sua base que você usou, ou o corretivo, você vai sujar no disquinho, assim, ó. De preferência o cotonete, né? Aí você vai passar aqui, onde a gente fez o preto, pra ele ficar um risquinho mais retinho, sabe? E ficar bem limpinho aqui, onde a gente vai passar o delineado, pra ficar bem bonitinho. Então, eu vou pegar, e vou passar aqui, ó. Assim fica um traço bem preciso. Ó. Aí na hora de passar o delineado, ele vai ficar bem bonitinho, bem certinho. Como eu fiz nesse olho aqui, ó, um delineado mais puxadinho, de gatinho, eu vou fazer nesse daqui também. Usar o meu delineador em gel, ok? Deixa eu ver se vocês vão conseguir. Pode fazer um delineado mais grosso. E aí E aí E aí Depois de fazer o delineado em cima, você faz aqui embaixo dos cílios inferiores. Até aqui assim, ó, onde a gente passou o branco. Prontinho. Agora com o lápis preto, passar na linha d'água. Você pode usar o lápis da sua preferência. Pronto. Agora, nesse olho aqui, ó, eu coloquei alguns glitters. Não sei se vocês conseguem ver. Então fica a critério de vocês, se vocês querem colocar também ou não. Ok? Eu vou colocar. Então eu vou usar um fixador de sombras da Colos, tá? Ele é bem melecado, assim, então eu gosto de usar ele mais pra fixar o glitter. E com o dedo mesmo eu vou passar aqui. E eu vou colocar apenas onde tá o... a sombra bordô. Dando batidinha, senão acaba tirando a sombra. Ó. O glitter que eu vou usar é esse daqui da NYX, ó. Deixa eu ver qual que é a cor. Gente, eu arranquei o papelzinho da cor. Se eu não me engano, é cristal, tá? Então eu vou pegar com o dedo mesmo e vou aplicar em cima onde passei o fixador de sombras. Eu acho que dá um efeito lindo. Se você vai sair à noite pra uma balada, ele fica muito lindo. Olha. Agora, essa parte do rímel. Eu vou passar e já volto. Pronto, gente. O olho está pronto. Eu já passei o rímel e já soltei o meu cabelo. Eu passei o The Colossal da Maybelline, que eu adoro. E se eu esqueci de falar o nome de algum produto, me perdoem, mas eu vou colocar lá no blog tudo certinho. A foto e o nome do produto, ok? Então, pro blush, eu vou passar esse daqui da Vult, tá? Ele é o 03. Eu já fiz resenha dele lá no blog. Então eu vou passar aqui. O batom, como o olho está bem carregado e com uma cor bem forte, eu vou colocar um nude, ok? E eu vou passar esse nude star da linha da Colortrend, da Avon. Vocês já viram lá no blog também, né? Então é isso, meninas. Gostaram da maquiagem? É super fácil de fazer, né? E eu achei que ficou lindo. Eu acho que ainda não tinha feito uma maquiagem usando bordô. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Todos, como eu falei antes, todos os produtos estão lá no blog. Vou deixar certinho o nome de cada um que eu usei. E se você tem algum pedido de uma maquiagem que você quer que eu faça, coloca lá no comentário no blog que eu deixo anotadinho que assim que puder eu faço também, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!